Nos últimos tempos, as pessoas querem ler a Bíblia de forma científica, mas esse método que foi inventado para analisar cientificamente a Bíblia não é tão científico como ele parece. Trata-se da tese do Dr. Scott Hahn no seu fascinante livro, Policizing the Bible. Esse é o tema do nosso programa ao vivo na próxima segunda-feira. Se você ainda não é aluno do nosso site, se inscreva, eu espero você lá. Tchau.